Um, dois, três, e... Nem isso você quis Eu sei Quando foi Bora Você pensou Que eu não vou se lhe deixar Mas se enganou Eu não quero mais ficar Vou viver Sem ninguém Eu pensei Que foi um teu amor Que trouxesse Tanta dor Eu sei Quando foi Eu pensei Que vou sofrer Tá difícil Te esquecer Eu sei Mas prefiro A solidão Você pensou Que eu não fosse Que eu não fosse lhe deixar Eu não devo mais ficar Vou viver Sem ninguém Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver Sem ninguém Obrigado! Oi! 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 Oi!